Olá galera, Fernando de Paula, mais um dia de trabalho aqui na roça, né? Enquanto o sucesso não chega, a gente vai batalhando de outro lado, amém? Eu já fiz de tudo pra não te perder Liguei com o mundo, lutei por você Já passei a noite aqui trancado, neste apartamento E a saudade fernizando tudo, no meu sentimento Já passei a noite te buscando, na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui E eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim E nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito, cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Herder, meu bem querer Obrigado